MUNDE JOVEM Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao ano de 1981. O ano de 1981 traz à memória um tempo de alegria e otimismo para os brasileiros. Era uma época em que o país, embora sobre o regime militar, começava a despontar para mudanças e esperanças. A década de 80 estava em pleno curso e 1981 se destacou como um ano de celebração cultural, avanços tecnológicos, e momentos inesquecíveis. A música brasileira, sempre vibrante, vivia uma fase especialmente criativa. O rock nacional já começava a despontar no horizonte. Na televisão, as novelas da Rede Globo eram um fenômeno de audiência, unindo famílias ao redor da TV todas as noites. Novelas como BAILA COMIGO e JOGO DA VIDA eram sucessos que faziam o Brasil inteiro parar para acompanhar suas histórias e dramas dos personagens. O futebol, paixão nacional, trouxe momentos de euforia em 81. O Flamengo, com seu time estrelado por extraséries como o Zico, conquistou a Taça Libertadores da América e, posteriormente, o Mundial Interclubes, vencendo o Liverpool e Tóquio. O maracanã lotado em celebração nas ruas do Rio de Janeiro ficaram gravadas na memória dos torcedores como momentos de pura felicidade e orgulho. O cinema brasileiro também teve seu brilho. Pixote, A Lei do Mais Fraco, de Héctor Babenco, estreou em 81 e se tornou um marco do cinema nacional, comovendo plateias e ganhando reconhecimento internacional pela sua crua e impactante representação da realidade das crianças de rua do Brasil. Em termos de tecnologia, 1981 foi um ano que os primeiros computadores pessoais começaram a aparecer no mundo, trazendo consigo a promessa de uma nova era digital. As crianças brasileiras se maravilharam com os primeiros videogames, como a Atari 2600, que se tornaram uma febre nos lares brasileiros. O cotidiano de 1981 era marcado por simplicidade e união. As famílias se reuniam para o almoço de domingo, as brincadeiras nas ruas eram comuns e o contato humano era mais direto e presente. As festinhas em casa, com bolo, brigadeiro e música alta, eram um ponto alto desses dias. E esse encontro fantástico entre Calbi Peixoto e Roberto Carlos, no especial do Roberto Carlos de 81, sensacional, não é mesmo? O Guaraná sai, gostoso, com um beijo. O sabor de um beijo quente, que refresca a gente. Tire a tampa devagar. Feche os olhos. O Guaraná sai na mão, com a boca livre para beijar. Um beijo na garganta. Um frescor. Não sei o que. Sobe e desce em você. Eu nem me lembrava mais dessa propaganda do Guaraná Taí. E você, se lembrava? O ano de 1981 foi um período de significativas transições e eventos marcantes, tanto no Brasil quanto no cenário mundial. No país, a sociedade vivia os últimos anos do regime militar, enquanto, internacionalmente, a Guerra Fria continuava a influenciar a geopolítica global. Nesse ano, o Brasil estava sob a presidência do general João Batista Figueiredo, o último presidente antes da redemocratização do país. Figueiredo enfrentava crescentes pressões por uma abertura política e um retorno à democracia. Esse período foi marcado por um processo conhecido como abertura lenta, gradual e segura, que buscava transitar o país para um regime civil sem desestabilizar a ordem estabelecida pelos militares. Um dos eventos mais trágicos do ano foi o atentado no Rio Centro, ocorrido no dia 30 de abril. Uma bomba explodiu no estacionamento do Rio Centro, durante o show comemorativo do Dia do Trabalhador. O incidente foi amplamente visto como uma tentativa de setores da linhadura do regime militar de justificar a continuidade da repressão, mas acabou fortalecendo os movimentos pró-democracia. Na economia, o Brasil enfrentava dificuldades. A inflação estava alta e o país passava por uma crise econômica, exacerbada pela dívida externa. A população sofria com o aumento dos preços e a estagnação da economia, que gerava descontentamento social. Culturalmente, o Brasil vivia uma efervescência. A música popular brasileira continuava a evoluir, com a explosão do rock nacional, onde bandas como a Blitz e artistas como o Lula Santos começaram a ganhar destaque, influenciando uma nova geração. O cenário internacional, 1981 foi um ano de importantes acontecimentos. Nos Estados Unidos, Ronald Reagan tomou posse como presidente no dia 20 de janeiro. Sua administração seria marcada por uma política econômica neoliberal e uma postura mais agressiva na Guerra Fria. A Guerra Fria continuava a influenciar a política global. Em 1981, a Polônia citava sobre forte tensão devido ao movimento sindical Solidariedade, liderado por Lech Walesa. O governo comunista impôs a lei marcial em dezembro, tentando controlar a crescente onda de protestos. No campo da ciência e tecnologia, 1981 foi o ano do primeiro voo do ônibus espacial Columbia, marcando o início de uma nova era na exploração espacial. O lançamento aconteceu no dia 12 de abril, e representou um avanço significativo para a NASA. Os programas de auditório também estavam em alta, com destaque para o programa Silvio Santos. Ainda se tratando do domingo, o humorístico Os Trapalhões, estrelado por Didi, Dedé, Moçun e Zacarias, continuava sendo um dos programas mais assistidos, atraindo uma grande audiência, com suas enquetes humorísticas e sátiras. E logo depois começava o Fantástico, um programa jornalístico e de variedade da Globo, que já era um marco das notícias de domingo. Continuava a trazer reportagens, entrevistas e números musicais, refletindo os acontecimentos da semana de forma dinâmica e inovadora. A TV nessa época influenciava não só a cultura, mas também como opinião da sociedade brasileira. Falando agora sobre os automóveis, um carro ainda que estava em destaque nesse ano de 81 era o Volkswagen Gol, que rapidamente se tornou um dos carros mais populares do Brasil. Nesse ano, ele continuava a ganhar mercado, graças a seu design moderno e a confiabilidade mecânica. Porém, o motor deixava a desejar. Era muito fraco, com seus 1.300. Descobriu o Martini Bianco, descobriu o prazer, Escolheu o Martini Bianco, escolheu viver. É Martini Bianco, é Martini Bianco. É Martini Bianco, qualquer hora, em qualquer lugar. No dia 29 de julho, mais de 700 milhões de pessoas pararam para assistir ao casamento de Charles, príncipe de Gales, com Lady Diana Spencer, na Catedral de São Paulo, em Londres. Com relação às novelas, no dia 18 de maio, no horário das 18 horas, estreava a novela Ciranda de Pedra, na sua primeira versão. Baseada em romance homônimo de Ligia Fagundes Telles, a novela tinha como cenário a São Paulo dos anos 40. Outra novela de grande sucesso foi Baila Comigo. Encontros e desencontros de gêmeos idênticos, interpretados por Tony Ramos, separados no nascimento, conduziam a história escrita por Manuel Carlos. Às noites de domingo de 1981, começavam com o programa O Planeta dos Homens, um humorístico, logo depois vinham os Trapalhões, outro humorístico, e o fantástico, o show da vida, às 20 horas. E agora vamos aos carros que mais se destacaram no ano de 1981. Lançado em 1981, o Ford Del Rey tinha uma dura missão pela frente, substituir o icônico Ford Landau, que sairia de linha exatamente no dia 3 de abril de 83. Derivado do Corsair, um projeto que nasceu na francesa Renault, e adaptado para a realidade da Ford brasileira, o Del Rey pode até ser crucificado pela missão atribuída, mas ele só refletiu o que existia nos Estados Unidos na época. Outro carro que também chegou em 1981, foi o sedã compacto da Volks, o Voyage, que começou a sua produção em maio de 1981. O Voyage foi fabricado e projetado pela Volkswagen no Brasil, assim como o Gol, a Paraty e a Saveiro, ambos chamados Família BX. Após o sucesso do modelo hatch lançado em 1980, a GM aproveitou itens do Chevette americano e lançou o modelo SR, Sport Racing, já como linha 81. Era caracterizado por spoiler, faróis de neblina, faixas e aerofólio, mas a principal novidade era o motor 1.6. Em 1981, o Fiat 147 chegava na Argentina, por meio de importação do Brasil, mas no ano seguinte começava a produção local pela Sevel. Interessante era a versão esportiva 147 Sorpasso, elaborada em série limitada pela IAVA, indústria argentina veículos de azambada, com motor 1.3 de 90 cavalos. Em 1981, o Miura já passava a contar com o motor 1.6 refrigerado à água, do então Passat TS. Com 88 cavalos de potência e torque máximo de 13,3 kgfm, permitia que ele atingisse a velocidade máxima de 180 km por hora e alcançasse de 0 a 100 km em apenas 13 segundos. Em 1981, a Fiat, que controlava a produção do Alfa Romeo 2300 desde 78, decidiu que o moderno sedã de luxo embarcaria na onda do etanol e passaria a beber álcool hidratado, opção que muito provavelmente garantiu a sua produção até 1986. Falando sobre o ranking de vendas, o Del Rey estreia em nono lugar e o Voyage em décimo segundo lugar, vendendo mais de 15 mil unidades no ano de estreia. Em um ano de forte queda à frente a 1980, 1981 caiu muito, tendo o seu líder, Volkswagen Fusca, perdendo o trono para o rival, Fiat 147. O ano de 81 também marca o fim das atividades da Chrysler do Brasil. Após ser adquirida pela Volkswagen, a marca americana deixa de vender seus modelos no país, como o Polar e o Dart, encerrando o ciclo de grandes esportivos nacionais. Isso significou muito para o Brasil, pois depois do fim da Chrysler, deixamos de ter modelos verdadeiramente esportivos, ficando apenas com versões mais apimentadas nos anos seguintes. Em sexto lugar, o Volkswagen Gol, que vendeu 30.627 unidades. Em quinto lugar, o Ford Corcel, com 49.886 unidades. Em quarto lugar, o Volkswagen Passat, com 51.779 unidades. Em terceiro lugar, o Chevrolet Chevette, com 56.484 unidades. Em segundo lugar, o Volkswagen Fusca, com 71.733 unidades. E em primeiríssimo lugar, o Fiat 147, com 84.666 unidades. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Se você ainda não curtiu, não esqueça de deixar seu curtir, compartilhe com seus amigos, e se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí